Música Hoje o Alvesu tem mais um desafio aqui no Estádio Florestal E o jogo é contra o Garibaldi E parece que não vai ser nada fácil como muita gente vem aí pensando Porque o Garibaldi está aí nas últimas posições da chave 3 Mas o jogo parece ser difícil, Cris Sim, a equipe deles reforçou o elenco, né? Sabemos que lá foi um jogo difícil, foi 1x0 Eles tiveram chance de empatar Mas também como a gente tiveram chance de ampliar E hoje vai ser um jogo difícil Todos os jogos que estão sendo aqui em casa As equipes estão vindo muito fechadas E está dificultando muito para a gente conseguir a vitória Mas acho que hoje com certeza vai ter que sair Bom, tu vem sendo um jogador com uma média, digamos, regular Tu vem atuando em quase todas as partidas E digamos que uma atuação boa Como é que tu está vendo esse jogo hoje contra o Garibaldi E domingo vocês, digamos, tem uma pedreira aí pela frente O Glória, que até então vem fazendo uma campanha excelente Na segunda, como é que tu vê a expectativa para esses dois jogos aí E os dois em casa, que tem toda aquela Além do apoio, tem claro, aquela pressão normal do torcedor do Lajadense Sim, tanto hoje como domingo vai ser os dois jogos bem difíceis Por causa que sabemos que o Glória tem uma grande equipe Um elenco muito forte Mas eu acho que a nossa equipe também é qualificada E temos condições plenas de ganhar as duas partidas E somar seis pontos dentro de casa O jogo contra o Glória lá em Vacaria Vocês perderam por um gol de diferença Foi dois a um Como é que vocês estão vendo aí esse novo desafio? Porque esse realmente, dá para se dizer que é o maior desafio de vocês Até então, além do jogo de hoje Que realmente vai ser difícil Mas domingo contra o Glória Vai ser o jogo que vai realmente marcar aí A superação, digamos, da equipe Vocês têm um elenco muito bom Mas o Glória também Como é que vocês estão esperando que o Glória venha Vá vir com um time mais retrancado Assim como as outras equipes Ou vocês acham que o Glória vai vir para cima Para continuar essa ascensão aí que está tendo esse ano O time de Vacaria? Não, eles vão vir para jogar de gol para igual com a gente aqui Vai ser um jogo muito bom Vai ser um jogo bem jogado mesmo E eu acho que hoje vai ser um jogo mais A equipe deles vai ficar mais atrás Mas de domingo com certeza o Glória não vai ficar atrás Vai vir para querer ganhar aqui Mas a gente vai superar e vamos conseguir nosso objetivo com a vitória Vocês têm como já adiantar alguma coisa para o jogo de hoje? Vocês pretendem vir com um time titular? Alguém vai ser poupado ou não? Não, não O Luiz aí com força máxima E o que está em melhor condição hoje vai jogar E para domingo é outra história Daí ele vai ver o que é melhor Quem está em melhor condição na parte física vai jogar também Tá certo, então boa sorte para vocês Lembrando que o jogo do Lajeadense É hoje então às 7h30 da noite contra o Garibaldi Marcos Stalt direto para o Jornal da Univates